Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei, e ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei, eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E encha-me de novo Aleluia, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E encha-me de novo Eu adorarei, eu adorarei Ao Deus da minha vida Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Ele me propria em mim Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E em Pentecoste E encha-me de novo Que desce como fogo Espírito, 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 Jesus Tem como em Pentecoste Tem como em Pentecoste Que encha-me de novo Espírito, Espírito Obrigado.